Opa gurizada, beleza? Aqui é o S30 Zenzel da Vataku Games e hoje eu vou fazer um mini tutorial aqui pra fazer funcionar a Logitech G27 no jogo Driver San Francisco. Ele só tem suporte pra algumas Thrustmasters e pra Logitech Momo, então eu vou mostrar aqui. Bom, primeiro de tudo, a gente entra aqui onde vocês instalaram o jogo, por exemplo, aqui pra mim tá em Discos Local C, Arquivos de Programas, Steam, Steam Apps, Common, Driver San Francisco. Então, aqui a gente entra em Input, aí a gente entra aqui em 0x046d, e deixa eu dar essa pasta aqui, assim. Então, essa pasta aqui é 0xc295, a gente copia ela, cola aqui mesmo, e edita o nome, renomeia, põe pra 0xc29b pra G27, ou 299 pra Logitech G25. Então, agora a gente inicia o jogo, em Traverse San Francisco, esperar iniciar, e... Em breve eu vou fazer a análise desse jogo, então, se vocês quiserem saber, se vocês quiserem saber como é o que é o jogo, esperem. Abre, aí, vamos abrir. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Tá, eu não quero saber. Bom, aí do lado estão os meus jogos, então, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de algum, podem pedir. Então, vamos jogar. Bom, então agora, a gente ajusta aqui nos Settings. A gente vai em Will. Aqui a gente arruma os botões. Aqui os botões pra versão Shift, pro Moto Shift. Advanced Setup, deixa desse jeito aqui. Force Feedback. Deixa em 70% Self-Centering, e 40% Effects. Force Feedback marcado. Tá. Agora pra funcionar, a gente vai... No jogo. Bom, aqui a gente vai em algum carro qualquer. No Shift. Tá, vai nessa aqui mesmo. Tá. Outro round of layoffs coming. No way am I giving them an excuse to can me. Yeah. A direção não tá movendo. Então a gente entra no modo Shift. Alt Tab. Nesse momento a gente já pode ajustar o Logitech Profiler aqui. Que é o que vai ajudar, vai deixar melhor de jogar. Que é aqui. A gente cria um perfil pro Driver San Francisco. É só novo. Aí... Aqui especifica... Põe o nome Driver San Francisco. Especifica o local do jogo. E ajusta o ícone. Eu já tenho um perfil, então eu não vou criar um outro. Então a gente vai em configurações específicas de jogo. Pode deixar isso aqui desmarcado. Não tem problema. Isso aqui vai dar desmarcado. Mas aí... Marca isso. Graus de rotação coloca em 450 exatamente. E o registro dos pedais combinados deixa desligado. Desmarcado. Ok. Agora a gente entra de novo no jogo. Volta. Dá Shift de novo aqui no carro. A gente troca a visão. Não tá girando ainda. Shift. Alt Tab. Volta pro jogo. Volta pro... Função Shift. Volta pro carro. Ainda não tá girando. Alt Tab. Volta pro jogo. Agora tá girando. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Que tenha sido útil pra vocês. Se vocês gostaram. Por favor. Clique em gostei. Favoritem. Comentem. E deem sugestões de que vídeos vocês querem ver em breve. Muito em breve vai sair a minha análise do Driver San Francisco. E então é isso galera. Falou. 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 Falou.